O amor pode machucar O amor pode machucar, às vezes Mas o amor, meu bem, é tudo que eu conheço Quando tudo complicar Tudo pode complicar Às vezes, somente o amor nos faz Querer viver aqui Tudo eu guardei pra recordar Dessas memórias que nós vivemos Onde o ar nunca se fecha Corações nunca se quebram E o tempo não existe mais Então me guarde sim Dentro do poço do seu velho Diz Traga os seus olhos mais perto de mim Baby, eu nunca vou te deixar Me espere pra voltar Eu nunca vou te deixar Obrigado.